Galera, de boa com vocês? Estou com mais um vídeo E agora galera, faz mais de um ano Que eu não gravo, me desculpem Mas tudo bem Agora, deixe já seu like E se inscreva no seu canal Que bora pro vídeo Valeu Então bora começar aqui Com mais um vídeo E eu sou muito ruim nesse jogo Eu não sei nem mais o que eu faço Tem um moço aqui Só ajudei a ele Só ajudei No final E agora sim galera Estamos com a amizade com mortes Mas ele com certeza vai me trair Porque nunca confie em ninguém Entendeu? Nunca confie Pode ser qualquer pessoa Pode ser alguém mais fraco do que você Ó Entendeu? Não pode confiar em nada Mas tudo bem Quanto que eu faço É bem tranquilo É... Me dê por favor Sugestões aí Pra... Eu... Melhorar mais nesse jogo Eu quero muito ganhar o... Bo Se você já ganhou ele Por favor Bota aí nos comentários Porque eu vou... Porque eu vou... Ver tudinho Os comentários aí E vou comentar Tá? Mas por favor galera Não bota essas coisas Pra me xingar Sei lá Sei lá o que Que eu nunca vou responder Esse tipo de comentário Mas se eu for comentar Alguma coisa assim Pra... Melhorar o vídeo Assim Aí sim Eu vou Falar né? Mas... Não xingar velho Porque eu não xingo vocês Eu não chamo vocês de... Sei lá É... Eu não posso falar Entendeu? Mas... Eu não chamo vocês de... Negócio de palavra não Eu não chamo vocês de nada mano Eu tô fazendo o... Tipo o meu trabalho aqui mano Eu gosto de fazer vídeo Eu gosto velho De fazer Agora se vocês Querem me xingar velho Vai lá pro... Raul Gil mano Vai pro... Vai pro... Sei lá velho Vai pro canal do Jelly Clash Oxe Sai fora Vai pro... Vai pro... Vai pro fofocalizando Que tu ganha mais na tua vida Oxe Pra me xingar fi Tu não me xinga nem a pau Juvenal Acertei um especial ali Tem... Uma Shelly ali Tá né Fazer o que? Ó Ó Esse Benamark tá tirando com a minha cara Não está de boa tá Eu não ligo muito pra essas coisas Se eu ficar em combate Bom pra mim né Porque tipo De todo jeito Quem vai ganhar troféu Sou eu E... Se eu ficar em primeiro lugar Só um troféu de diferença Eu não ligo muito pra isso Minha carca tá até seca agora Então... Esperem um pouco aí Que eu vou voltar E voltei galera É... Eu que bebo um pouco d'água Bora jogar de novo Tem uma caixa atrás de mim tá Eu vou ter que ir por outro caixa Que ela nem tá ali Não é confiável não Tem um cara aqui ó Não é cara te matar não Sai fora Depois eu te mato Agora não Que eu morri agora Filha da mãe Perdi nada Pelo menos isso né Então galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva E falou E falou